Essa bebida é perfeita para aqueles dias quentinhos de inverno que estão chegando por aí, né? Então, bora fazer essa bebida quente de paçoquinha comigo, gente, super cremosa. Vai por mim, que é sucesso, vai fazer sucesso aí na sua casa. Fácil demais, rapidinho você faz. Então, numa panela com o fogo ainda desligado, você vai colocar o leite condensado e o amido de milho. Mexe bastante aí para dissolver o amido de milho no leite condensado. Depois você vai adicionar o leite, depois você coloca a paçoquinha e quanto mais paçoquinha você colocar, gente, melhor. Eu coloquei quatro paçoquinhas, mas se você quiser, você pode colocar cinco, seis. Quanto mais paçoquinha você colocar, mais com gosto de amendoim de paçoquinha vai ficar a sua bebida e mais cremosa também ela vai ficar. Você coloca também a canela em pó, só um pouquinho de canela em pó. Dá aquela misturada boa aí para todos os ingredientes ficarem bem misturadinhos. Liga o fogo e aí você vai misturar até essa mistura engrossar. E o que eu fiz aqui? Eu decorei o meu copo com doce de leite e paçoquinha na borda para ficar ainda mais gostoso quando eu tomar. E eu coloquei também doce de leite no fundo do copo, porque aí quando eu colocar essa bebida quentinha, o doce de leite vai meio que dar uma derretida, vai ficar aquela coisa maravilhosa. Para terminar, despeja essa mistura bem quentinha num copo. E se você não tiver doce de leite, você pode colocar um pedacinho de chocolate, um chocolate aí que tem uma caixa de bombom aí na sua casa, um pedaço de chocolate que você comprou e deixou ali, coloca um pedacinho no fundo do copo e despeja essa bebida quente, gente. Fica maravilhoso. E bora beber essa bebida quente de paçoquinha que está maravilhosa. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso.